Sejam todos bem-vindos ao canal Braseiro Conteúdos Pedagógicos. Nesse vídeo vamos conhecer mais sobre a história dos hebreus, suas origens, crenças, características e muito mais. Bora conferir! Breve Contexto Histórico Primeiro registro não bíblico consta de 1220 a.C. Origem linguística provém da Mesopotâmia. Povo de origem semita. Possuem forte ligação com a Bíblia. Origem do judaísmo. Origem e localização. Relatos bíblicos relatam que os hebreus são descendentes diretos de Abraão. Vieram da Mesopotâmia para Canaã no século XX a.C. Existia uma profecia de Deus referindo-se a Canaã como a Terra Prometida. Região atual corresponde à Palestina e Israel. Economia. Enquanto dedicavam-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade, ou seja, após esgotar os recursos da região deslocavam-se para outra. Mas de regresso a Palestina passou a se dedicar à agricultura, pecuária, ao artesanato e ao comércio, se tornando, assim, um povo sedentário. Estrangeiros que estabeleceram-se em Canaã. Povo se fixou no vale do Rio Jordão pois possuíam terras mais férteis, ideais para a agricultura. Contato frequente com cananeus. Primeira fase. Período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Economia fundamentalmente pastoril. Rumo ao Egito. Migração dos hebreus ao Egito devido à escassez de alimentos. Plano era se estabelecer às margens do rio Nilo, nesse período o Egito era dominado pelos Ixos. Para poder povoar a região houve cooperação hebraica com os Ixos. Após retomada do poder por parte dos egípcios, estes preparam sua vingança contra os hebreus. Povo hebreu acaba sendo escravizado. Surge, posteriormente, a figura de Moisés como libertador do povo hebreu. Religião. Judaísmo é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé. A sua religião estava baseada nos Dez Mandamentos, escritos por Deus nas tábuas da lei entregues a Moisés, no Monte Sinai. Dez Mandamentos. Assim como o Código de Amorabi da Mesopotâmia, os hebreus tinham leis escritas em tábuas. Porém essas leis foram escritas por Deus. E deviam seguir para não provocar a sua ira. Período dos Juízes. Após libertos do domínio egípcio, os hebreus retornam para Canaã, fase conhecida como Êxodo. Bíblia relata como grande campanha de conquista da terra. Não há consenso entre historiadores, pois há muita interferência da religião nos textos e registros desse período. A presença hebraica em Canaã resultou na criação do Estado de Israel. Início do período dos Juízes. Período dos Juízes. De 1390 a.C. a 1030 a.C. Os juízes ocupavam os cargos de chefes militares com autoridade religiosa. Existia falta de centralização do poder político e administrativo. Tentativas de unificar as tribos hebraicas. O discurso religioso, de povo único, escolhido por Deus foram as bases para a construção do judaísmo. Monarquia hebraica. Motivos para surgimento da monarquia. O aparecimento de novos inimigos entre os mais perigosos, os filisteus, os amonitas e os moabitas. Existia a necessidade de um líder que mobiliza-se massas. Enfim a unificação das tribos hebraicas por meio de seus reis. Os três grandes reis. Saúl, de 1030 a 1010 a.C. Davi, 1010 a.C. Salomão, 970 a 930 a.C. Monarquia hebraica. Os três grandes reis. Saúl, se destacou por inúmeras conquistas militares. Davi, conquista da cidade de Jebu, posteriormente renomeada de Ir Davi, atualmente cidade de Jerusalém. Após, idealização do Templo de Jerusalém. Salomão, construção e finalização Templo de Jerusalém, período de prosperidade no comércio e segurança garantida pelos exércitos. Depois do reinado de Salomão, 930 a.C. Reino de Israel se enfraqueceu. Acabou dividido em dois reinos, Judá e Israel. Confira no mapa ao lado. Diáspora hebraica. Após a divisão em dois reinos, povo hebreu acabou sendo conquistado por diversos outros povos inimigos. Assírios em 722 a.C. Babilônicos em 587 a.C. Caldeus. Persas em 539 a.C. Macedônicos. Gregos. E Romanos. Em razão da grande violência e perseguição, os hebreus dispersaram-se por diversas regiões do mundo. Esse evento é chamado de diáspora. Essa dispersão duraria cerca de 2 mil anos. Historicamente. Se data o início da primeira diáspora judaica no ano 605 a.C. durante o governo do imperador Nabucodonosor na Babilônia. A segunda diáspora teve início em 63 a.C. Quando Roma invadiu as terras israelitas e começou a governar o povo. Finalmente, subjugando o povo hebraico e cobrando altos e os mais diversos impostos. Por fim, em 70 d.C., os romanos liderados por Tito destruíram Jerusalém e o Templo. Queimaram rolos da Bíblia, Antigo Testamento, dentro do próprio Templo. Saquearam, profanaram e demoliram a Casa de Adoração. Os utensílios sagrados foram todos levados ou destruídos. Sionismo O Sionismo, ou Movimento Sionista, foi criado por intelectuais judeus no início da década de 1890. Esse movimento tinha por objetivo principal o combate ao antissemitismo, que é a aversão ao povo judeu que se espalhou pelo mundo após a dissolução dos antigos reinos judeus na Idade Antiga. Poder Inglês Em 1920, os britânicos criaram o chamado Mandato Britânico da Palestina. Uma comissão de administração de todo o território palestino, dos lados do Rio Jordão. Esse mandato só teve fim em 1948. Nazifascismo Durante o período do Mandado Britânico, houve um renascimento alarmante do nacionalismo e do revanchismo político em várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio. Foi nessa época que houve a ascensão do nazifascismo e a intensificação do antissemitismo europeu. O Holocausto na Segunda Guerra Mundial Foi a perseguição e assassinato de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão, seus aliados e colaboradores. O Holocausto foi um processo contínuo que ocorreu por toda a Europa entre os anos de 1933 a 1945. O antissemitismo contra o povo judeu foi a base do Holocausto. O Holocausto na Segunda Guerra Mundial Presença de campos de concentração, sendo de Auschwitz-E, o mais famoso. O Holocausto era sustentado por uma pseudociência, que determinava a supremacia de um povo, os arianos, sobre os demais. Muitos prisioneiros foram usados como cobaias para experimentos médicos. A política de perseguição evoluiu gradualmente para um sistema de extermínio em proporções industriais. As paredes arranhadas transmitem o desespero de dentro de uma câmara de gás de Auschwitz. Nos campos de concentração os judeus eram tratados e armazenados como gado. Condições desumanas, fuzilamentos em massa entre outras barbaridades. Palestina Palestinos são considerados os povos com origem muçulmana que se estabeleceram em uma área entre a Jordânia e o atual Estado de Israel, que era denominada Palestina. Palestina Aumento da migração em massa de judeus para o território da Palestina, êxodo hebraico, radicalização do movimento sionista, para proteger povos judeus, radicalização da ideologia nacionalista muçulmana, tendo em vista o enfraquecimento da religião muçulmana frente à grande expansão. Disputa da Palestina O problema foi que, ao fim da guerra, a radicalização entre palestinos e judeus aumentou consideravelmente dos dois lados. Ao mesmo tempo em que milícias palestinas continuavam os ataques aos assentamentos judaicos e negavam veementemente a criação de Israel. Outras nações árabes, como o Egito e a Síria, também se declaravam abertamente contra o mesmo propósito. Criação de Israel Diante do agravamento dos fatos, os ingleses repassaram o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU, que criou o Comitê Especial para a Palestina, a fim de tratar da decisão pela partilha territorial em 1948. Criação de Israel O eleito para a Assembleia Geral de 1948, que ficou encarregado de gerir essa questão, foi um brasileiro que havia sido ministro de Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha. Aranha advogou em favor da criação do Estado Judaico e conclamou uma votação de delegados das nações então constituídas. Criação de Israel Todos os países árabes votaram contra a criação de Israel. Mas a maioria dos outros países, majoritariamente ocidentais, votou a favor. O Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente em 1948. Ben Gurion assinou a Declaração de Independência de Israel no Museu Nacional de Tel Aviv, e, depois, foi eleito o primeiro-ministro da República Parlamentarista de Israel. Essa foi nossa aula sobre a história dos hebreus. Se você gostou desse conteúdo e aprendeu algo novo sobre a história dos hebreus, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mais aulas como esta. Nos links da tela você consegue obter esse material além de conhecer mais sobre os canais Braseiro. Muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho